Com a gente aqui, ao vivo, a psicóloga doutora Solange Guastaferro. Ei, doutora, bom dia. Bem-vinda, vamos tomar café. Vamos tomar um cafezinho. Feito especialmente para a senhora, tá? Com certeza. Bom dia a todos que nos assistem, né? Tomar um cafezinho aqui e falar sobre essa reflexão tão importante, né? Hoje em dia, né? Doutora, por que estamos tão acelerados para tudo ou praticamente tudo em nossa vida? Por que essa pressa, hein? Por que que isso está acontecendo? Bem-vinda. Obrigada, Douglas. Obrigada a todos que nos assistem. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano quer as coisas, né? Desde que a gente nasce, a gente já quer tudo imediato. A gente chora, a mamãe atende a gente, dá de mamar, né? A gente já sabe que aquele choro vai trazer um benefício. Ou é a mamadeira, ou é trocar fralda, ou é... Enfim, né? Então, é inato da gente a gente querer. Só que com o advento da internet, da era digital, isso se tornou mais evidente na nossa vida adulta, né? Lá atrás, a gente aprendeu que era assim, né? Que a nossa mãe nos atendia. E hoje, com a internet, a gente quer tudo ao mesmo tempo e agora, né? Como você falou, paciência é algo raro, mas isso pode prejudicar a nossa saúde mental, né? A gente tem que entender que paciência, saber esperar, é uma coisa que é aprendida, né? Que a gente tem que... A gente aprende lá atrás, mas hoje, nessa transição, né? Do digital para o real, a gente quer tudo... A gente foi mal acostumado, né, Douglas? Pois é. A gente quer tudo rápido, né? E a nossa geração viveu exatamente, né? Eu vivi, e a senhora também, em grande parte, de quem está em casa, um mundo sem internet. Isso. Essa nova geração, não. Ela já nasce, aos dois anos, absurdamente, Criança que a mãe coloca lá uma tela para ela tomar o gogó, para ela, com três anos, almoçar sem chorar e não dar trabalho. Essa geração nova, ela vai sofrer mais que a nossa, que ainda acompanhou um processo de transição, ou o sofrimento se completa e as gerações também sofrem da mesma forma? Não, vai sofrer e já está sofrendo, né? O que a gente recebe hoje no consultório são crianças hiper-ansiosas, né? Porque elas não têm mais paciência. Isso que você falou, né? Ela está lá, aquele joguinho não interessa mais. Ah, muda para outro. Ah, não quero ver isso. Muda para outro. É muito imediato, né? Se a internet fala, ah, já chora, tal, não tem mais paciência. Mas também isso tem a ver com a educação que os pais estão dando. A gente cria filho pelo exemplo, né? Que exemplo eu estou dando para os meus filhos, né? Eu também sou essa pessoa acelerada? Eu também sou essa pessoa que não tem paciência? Se eu almoço respondendo mensagem no celular, meu filho vai reproduzir. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa nova geração, mas é pelo exemplo que a gente vai dar, né? Então a gente tem que ensinar para a criança ter paciência, saber esperar, dizer não. E quando buscar ajuda, doutora? Então, quando você vê que isso não está dando resultado, né? Que você não está conseguindo, aí tem que procurar ajuda de um especialista, de um psicólogo. Porque assim, a gente cuida da... Quando a gente atende criança, a gente cuida da família toda, né? Então a gente tem que ensinar também esse pai, essa mãe, que a cultura do imediatismo está inerente hoje na nossa sociedade. Mas que dentro de casa a gente tem que voltar a ter essa paciência, ensinar as crianças. A criança não vai aprender de uma hora para outra a amarrar os sapatos, mas ela sabe imediatamente procurar algo no YouTube, né? É incrível isso, né? Ela sabe procurar lá coisas no YouTube, mas não sabe amarrar os sapatos. Por quê? Porque o pai também não tem paciência de ensinar. Ela não tem coordenação motora ainda, muito fina. Então tem que ter paciência também para ensinar. E com isso a criança vai crescendo, tendo paciência, sabendo esperar. Os pais têm que dizer não para as crianças, têm que pôr limites, né? Então a gente vê hoje essa questão do estresse, da irritabilidade e da ansiedade. E a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, dos adultos e das crianças. Ah, é verdade. Isso é um assunto que rende muito. A gente vai falar ainda sobre esse assunto aqui outra vez. Muito obrigado, bom dia e até semana que vem. Se Deus quiser, eu que agradeço. Agradeço a todos que nos assistem. Bom final de semana e tchau! Tchau, doutora!